Olá, apresados alunos! Pretendo, neste vídeo, orientá-los para a nossa primeira avaliação online, agendada para o dia 31 de maio. Isso não significa que tudo que eu disser aqui será questão de prova. Estas orientações são tópicos relevantes sobre os quais vocês deverão se atentar e, com isso, melhor pode ser o resultado da avaliação. Mais do que isso, acredito que as dicas podem auxiliá-los na compreensão da matéria em geral. Para a primeira prova, estarão em jogo os três primeiros capítulos do livro didático, o trovadorismo, de forma geral, as novelas de cavalaria e, por último, sobre o teatro de Gil Vicente. Vamos por partes. Como introdução, entenda a importância da literatura portuguesa. Descubra, com as leituras prévias e auxiliares, a rica literatura que temos em língua portuguesa. E ela, obviamente, não se restringe ao nosso contexto nacional. Engloba Portugal e os países lusófonos, isto é, os que falam português. O que se produz hoje no continente africano, por exemplo, é muito importante para a nossa cultura. Aliás, sempre foi. Há um texto disponível no acervo da primeira semana que avalia a riqueza literária dos países lusófonos. Esse panorama, independentemente de ser uma questão da prova, poderá estimulá-los a ler, com mais prazer, tudo o que compõe a literatura portuguesa. O título do referido texto é Caminhos da Ficção da África Portuguesa. Logo nos primeiros parágrafos do primeiro capítulo do livro, há uma explicação sobre o trovadorismo. Foi a primeira escola literária portuguesa. Será que esse movimento, na Idade Média, se compara a algum outro movimento poético-musical de nossa atual cultura moderna? A famosa Cantiga da Ribeirinha, de Paios Soares de Taveirós, dessa época, que está exemplificada no livro, precisa ser estudada e entendida. Pensem no seu contexto, pois é mais fácil compreendê-la se for considerada a época. Na verdade, literatura e história são correlações importantes no momento da leitura, de qualquer leitura, sobretudo a literária. Pensem nisso. Principalmente, nesta etapa do estudo, a das origens, precisaremos constantemente de referências históricas. E história não é somente passado. Ela está mais viva ou vívida do que a gente imagina. Entendam as diferenças entre as cantigas de amigo, de amor, de escárnio, de maldizer. Leiam e releiam o que for preciso. Se tiverem tempo, busquem informações além do livro didático. A respeito das cantigas de amor, observem o que pode significar a expressão amor cortês. O que fazia um cortesão no passado? Avançando um pouquinho mais o tempo, pois o estudo também se faz dessa forma, analisem o seguinte. O que isso tem a ver com o amor romântico referente ao século XIX? Vocês se lembram disso lá do estudo do ensino médio? Caso contrário, pesquisem. Isso vai ajudar um pouco. Durante os estudos, vocês lerão que as cantigas de escárnio são sátiras indiretas com o uso de expressões irônicas. Não se revela o nome da pessoa satirizada e não há uso exagerado de palavrões. Mas nas cantigas de maldizer, imaginem. Isso pode ser divertido, não é? Há alguma correlação com o mundo de hoje? Vejam que estudar o trovadorismo não é tão fora de época como pode parecer. O que acham disso? Ainda sobre esse tema, para diferenciar as quatro cantigas, importante é reconhecer a posição do eu lírico. O lirismo é um conceito ligado ao subjetivismo, ao sentimentalismo, ao amor romântico de uma forma geral. Lirismo tem a ver com musicalidade, ritmo, equilíbrio dos sons e dos ideais do eu poético. Entendido? Procurem identificar de qual lugar provém a fala do poeta, para onde suas intenções visam, qual é o papel exercido pelo poeta. Por exemplo, na cantiga de amigo, quem é que fala? Quem canta? O que? Para quem? Em nome de quem? Isso é um exemplo de como analisar a voz poética. É importante. Há alguns conceitos antagônicos, contrastantes, que podem reforçar o estudo. Por exemplo, para entendermos o que é sublime, podemos pensar no que é grotesco. Essa relação é insistentemente referenciada quando se discute a Idade Média. pensem em algumas cenas descritas pelo escritor italiano Dante Alighieri ao falar de religião. O seu livro, A Divina Comédia, é uma obra clássica e importante que vocês precisarão conhecer. É possível ver contrastes no que o poeta fala sobre o inferno. O ideal sublime e a sua contraparte, o grotesco, se entrelaçam. Reflitam sobre isso a partir dos textos extras que serão disponibilizados nas primeiras semanas de estudo. Quanto às novelas de cavalaria, o segundo capítulo faz uma concisa abordagem sobre personagens e aventureiros curiosos. Rei Arthur, Amadir de Gaula e o conhecidíssimo Don Quixote são exemplos clássicos. Além do aspecto lúdico e divertido dessas histórias, há um fundo bastante religioso. Nesse ponto, qual seria a função da cavalaria cristã relatada nessas histórias? O que pensar sobre a oposição histórica entre Deus e o mundo, ou seja, o sagrado e o profano? Explorem bem o segundo capítulo do livro didático para desvendarem essas questões. Comparem o personagem Don Quixote ao Amadir de Gaula, o que tem de herói um e de anti-herói outro. Essa relação é fundamental para entenderem a configuração da noção do heroísmo no século XX. Vocês poderão reforçar isso no momento em que assistirem a alguns filmes indicados nas semanas. Busquem isso com atenção. Finalmente, no terceiro capítulo, vocês estudarão sobre o humanismo. Junto a isso, leiam todas as informações sobre a biografia e obras de Gil Vicente. Principalmente, o alto da barca do inferno ajudará significativamente para que vocês reflitam sobre o antropocentrismo, que é a principal característica contextualizada a partir do final do século XIII. Gil Vicente foi o maior representante do humanismo em Portugal. O seu teatro litúrgico significa uma reflexão religiosa profunda. Discute o lugar do homem no mundo. Isso não é importante? Por um lado, a Idade Média tinha Deus como centro de tudo. A isso chamamos teocentrismo. Os humanistas adotaram outra visão e levaram o homem a exercer o principal papel. Isso é uma forma de modernidade, não é? Além do alto da barca do inferno, é importante que vocês estudem a farsa de Inês Pereira. Nesse texto, percebam o caráter crítico e popular de Gil Vicente. E não se esqueçam da época de produção das obras desse autor. Com isso, não haverá dúvidas sobre a grandeza desse escritor português. Espero ter contribuído com vocês para a nossa primeira avaliação. Bom estudo a todos. Um abraço. E aí E aí E aí E aí